E aí, meu povo! Estamos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Gente, hoje, né, vocês gostaram bastante do último vídeo que eu fiz Sente não rir a TikToks engraçados brasileiros. E aí eu resolvi fazer mais um aqui, né? Me passaram alguns links de compilados de TikToks mais engraçados do Brasil, segundo as pessoas, né, que me passaram aqui na internet, a galera que me segue, que eu pedi pra vocês. E realmente, me passaram uns três vídeos compilados de mais de 15 minutos, 20 minutos, cada vídeo desse. Aqui no YouTube tem mais de 2 milhões, 3 milhões de visualizações. E eu vou assistir junto com vocês aqui pra ver se eu vou achar divertido, se eu vou achar engraçado, se eu vou conseguir rir, se eu não vou, se eu vou, sei lá, tentar não rir. Mas antes de começar o vídeo de hoje, eu quero saber quem já chegou a deixar no like aqui embaixo, porque é inscrito de qualidade, vocês já sabem, né? Chega no like! Como vocês já sabem, o canal agora é oficialmente patrocinado pela Bang Energy Drink. E eu já estou aqui com a minha barrinha de proteína. Dessa vez é de abóbora. De abóbora, eu vou experimentar, porque esse sabor aqui eu ainda não experimentei. Um pouco diferente, né? Já vi que é crocante também. Dá pra ver que é crocante também, né? Hum! Tem um gostinho de abóbora com canela. É bem diferente, eu gostei! Dá pra ver aqui? Como se fosse um doce de abóbora com canela. Muito boa, real! E o meu código de desconto vai estar aqui embaixo pra vocês. Tem o link também pra vocês comprarem a barrinha de proteína de vocês, da Zerimpact, da VPX. Então, se vocês estão procurando o link, eu vou... Comendo. Nossa, é crocante. Muito boa. Hum! 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 Vamos ao Tente Não Rio de hoje. Hoje estou sozinha, forever alone, né? Porque, no caso, tudo bem, quarentena, tô aqui com a minha família. Mas, meu irmão tá fazendo um live, minha mãe e o Igor tão trabalhando e ninguém... Não tinha ninguém pra gravar comigo. Então, vamos aos TikToks engraçados, mais engraçados da internet. Vamos ver se eu vou conseguir dar risada ou não. Tenho medo de... Eu não. Caio, pode colocar o filme. O Caio tá com medo. Tá com medo, né? Ai, meu Deus! Gente! Não, eu me assustei junto com o TikTok. Não, credo. Nossa! Obviamente que eu já deveria esperar que eu fosse me assustar, porque eu tava falando de filme de terror, mas eu me assustei, eu me assusto por tudo, real. Gente! Não achei engraçado. Amor, me dá um beijo. Ele passou cola no beijo? Solta! Tá grudado! Olha, calma! Ué, tá aqui no ar. Que mara, asa! Gente, o que ele fez, meninas? Gente, o que ele fez na boca com a garota? Gente, eu achei que era pra eu dar risada, não pra eu me assustar. Tá quase virando um assustador, isso. Tá, vamos pro próximo. Não, ele não vai fazer isso. Não vai. Não vai. Muito bom! Nota dois. Muito bom. Nota dois. Duas palavras pra você. Parabéns. Duas palavras. Eu jurei que ele ia arrebentar com a garrafa na cabeça dele. Ai, cara. Fez um tuc. Fez um tuc. E não aconteceu nada com a garrafa. Ele só ficou sem, com um traumatismo crâniano. Tudo bem. A garrafa passa bem. Sim, esse cachorro não parece aquela... Aquela aninha que fica assim, ó. A Chloe. Meu Deus! Eu tô morr... Ai, gente. Eu tô rindo, mas é com respeito, com peso na consciência. Desculpa, não sei se ela ficou sem o nariz. Vamos pro próximo aqui. Ah, engraçadinha. Eu quero imitar. Tá, né? Engraçadinho, assim... Não me fez dar risada. Mas essa parte da minha boca deu uma leve puxada pra cima. Comida com... Abacaxi. Astrogonofe. Astrogonofe? Eu não sei nem o que dizer. Apenas sentir sobre essa pessoa. Então tá lendo um pouquinho mais, né? Eu acho que a gente pode estar lendo um pouquinho mais. Astrogonofe, parabéns. Ainda bem, não foi lá essas coisas? Não foi muito engraçado. Foi um pouco decepcionante. Mas tudo bem, gente. Uma criança tá na fase o quê? Tá na fase da escola. Tá aprendendo, com certeza. Depois de virar mesmo na internet, Ele nunca mais vai se esquecer de como se escreve Astrogonofe. Astrogonofe com S, né? Só pra mim, pai. Eu não tô bem. Não? Mas vamos sobrar só por segurança? Mãe, eu não tô bem. Tá bom. Então toma. Eu não tô bem. Poxa, pai. Né? Ela quis, mas não precisava fazer isso com a garota. Mãe, não achei engraçado. Não dei risada, não. Sabe por que as meninas gostam de bandido? Sabe por quê? Porque elas dão maior valor na risada de ladrão, tá ligado? Pode crer. Era pra eu dar risada? Sei lá, só pra eu saber se era pra eu rir. É, eu já sei o que ele vai fazer. Sabe por... Cara, eu tô no helicóptero. Criativo, criativo, criativo. Eu vou fingir também que eu tô no helicóptero. Eu vou fazer isso no Instagram, porque eu vou zoar a minha mãe. Isso é uma boa ideia. Vou zoar a minha mãe fingindo que eu tô no helicóptero. Que eu tô pilotando o helicóptero. Ai, não, gente. Eu não consigo dar risada disso. O que é isso? Mortal, é, gostei, gostei. Vamos ver, vamos ver. Vai, 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 vai. Quero jantar com você. Ah, quase. Ai, meu Deus. Ele quebrou o vidro do carro. Imagina se eu faço isso no carro da minha mãe, que não acontece comigo. Meu Deus. Próximo. Salve, salve, mãe. Aí, ó, arruinzinho, macarrão feito, carlinho aí, ó. Minha mãe falou pra você cozinhar, entendeu, família? Aí, ó, mãe, pega a visão, ó. Ó, mãe, ó, mãe, por quê, mãe? Tá porra. Oxe, cadê meu frango? Oxe, cadê meu frango? Não, não, vai apertar a braba. O quê? Apertar a braba. Sai do rapajado, sua balançada. Vai apertar a braba? O quê? Vai apertar a braba? Vai apertar? Baixou a bola, baixou a bola. O que é apertar a braba? Não tenho noção do que é apertar a braba, mas... Entendeu? Eita, tá tomando o couro da mãe. É a mãe dele, né? Oxe, tem gente falando comigo aqui, peraí. Ó, E, nome. Matute. E. E. Ah. Ela pedi, ela achou que era o nome dela. Comida. É, macarrão nada. Com E. Ah, é, 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 com E. Ah, não foi pra ela. Não, não foi pra ela. Jogou o negócio todo aqui no carro, mano. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, velho. Que risada é essa, meu Deus? Mano, é sério. Pera, vou voltar. Que risada é essa? É a risada ou é o... Tentando ligar o carro. Parece que... Sabe quando você vai tentar ligar o carro e faz... E tá sem gasolina? Parece isso. Tem gente que ri assim, sério. Tô meio em dúvida ainda se era o motor do carro sem gasolina ou ele dando risada. Olha aí, ó. Agora eu quero ver. Quero ver. Ficou bonito. Ficou bonito. Você aprendeu. Que risada que você tá fazendo no cabelo? Faz. Bem feito. Eu falei pra você. Que risada que você tá fazendo? É pra você aprender, Flá. Quando eu falar pra você sair dessas porra, sai em mim. Meu bem, eu vou... Eu nem. Agora já arrasou e tá arrasado. Se quiser, sai pra rua. Tira a foto. Posta assim. Posta. Posta, foco. É desgraça dessa. Papagata. Gente, eu não tenho nem palavras pra falar. sobre isso que a mulher fez. Vocês fariam isso? Porque, por favor, assim, só pra eu saber. Só pra eu saber que tem gente maluca, assim, na vida. Porque não saiu do WhatsApp, gente. Se fosse assim, era pra eu estar careca, já. De tanto que minha mãe já mandou eu sair do WhatsApp na hora do almoço, na hora da comida. Sair do celular, pelo amor de Deus. Sai, cara. Já falei. Só tu quer carinho, né? Só tu quer carinho. Só tu quer carinho na hora que tu quer. Na escola, na hora que tu quer. Porque não é assim, não é? Porque não é assim, não é bom. Não é assim, não é bom. Eu não falo na série em mim, não é? Não é? Bocudo ele, né? Bicudo, bicudo. Hum, hum. Ele é uma graça. Ah, gente, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Me contribui comigo, entendeu? Falaram que, tipo, eu peguei alguns links aqui falando que eram os melhores TikToks, mais engraçados. Que eu não sei a vontade de rir. E, assim, sinceramente, tem uns engraçados. Eu dei risada, dei risada. E, assim, tem uns que nem tanto, tá? E, tipo assim, não força. Ai, a Tatá, amo. Tem duas opções. A opção A. A Tatá não do amo. Se quer com a tua esposa o resto da tua vida ou B. B. Júlio. Ah, gente, sabe que não é o que tu teve filho agora. Você tá muito feliz, né, gente? Eu amo esse casal, sério. Eu amo. Que chique, o que é isso, gente? Tá achando que é uma... Vai, toma, distraindo. Toma, distraindo. Fica enganando o cachorro. Falando que sua pinta é um bicho, né? Que ele ficou brincando. Tomou uma mordida do cachorro, tadinho. Tadinho, mas ele pediu. Desculpa. Olha isso. Ele molhou o papel. Papel higiênico. Deixou molhadinho. É um pouco legal irritar a criança. Mas também não precisa irritar tanto, né? Mas assim, eu com certeza acho que vou fazer com alguém aqui em casa. Com certeza, cara! Isso foi incrível! Com quem vocês acham que eu devo fazer? Com meu irmão, com a minha mãe? Com o Matheus, meu priminho? Quando encontrar com ele... Ah, a gente tá de quarentena. Saco. Com a minha mãe, com o Igor? Ou com o meu irmão? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Ei, Danas. Danas. Danas, guarda. Peguei pra mim, por favor. Gostei também. Pena que minha câmera não dá pra fazer isso. O que é isso? O que você tá fazendo? O que é isso? É, eu vou mexer no seu celular. Pode ir, Otara. Tu não vai conseguir destravar mesmo? Que eu não tenho meu Face ID? Quem foi que disse que eu não tenho? Gostei dessa? Parabéns. Adorei. Amei. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Deixa o seu like aqui embaixo, tá? Deem mais ideias aqui. TikTok se vocês querem que eu reaja. vídeos, ideias de vídeo, tá? Um beijo pra vocês e até a próxima.